Olá, meninas, tudo bom? Hoje nós estamos no nosso 31º dia da caminhada de oração 4. Hoje é dia 21 de maio, hoje é terça-feira de 2019. O tema de hoje é a porta do peixe, porta da multiplicação. Está em Neemias capítulo 3, do versículo 3 ao 5. Nós estamos falando das 12 portas que está ali em Neemias. O tema de hoje é esse, que o Senhor possa falar o nosso coração, amém? Então vamos lá ler Neemias capítulo 3, versículo 3 ao 5. Os filhos de Hacená edificaram a porta do peixe, colocaram-lhe as vigas, assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Ao lado reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós. Junto deste reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesabel, cujo lado reparou Zadok, filho de Baná. Ao lado destes repararam os tecoítas, os seus nobres, porém eles não sujeitaram ao serviço do Senhor. Na verdade, eu li esses últimos versículos, o 4 e o 5, para chegar nesse ponto do 5, que fala que tinha um povo lá, que eram os... repararam os tecoítas, os seus nobres, mas eles não sujeitaram ao serviço do Senhor. Então nós estamos falando das portas, né, irmãs? Ontem nós falamos da porta das ovelhas. Hoje nós vamos falar dessa porta, a porta do peixe, que foi restaurada, mudaram-lhe as vigas, assentou essas portas novas, colocou ferrolhos e trancas. Enquanto nós falamos das portas, eu quero que vocês tenham no coração aquilo que eu falei, que além da gente trocar essas portas, trocar esses marcos, consagrar essas portas ao Senhor, declarar que nós vamos estar no novo começo, a gente entender que o que tem de sujo para dentro, nós temos que limpar. Não adianta a gente restaurar uma porta e fechar aquela porta e dentro está cheio de entulho. Então nesse processo de redificação de portas, aquela porta que eu estiver falando, que o Espírito Santo trouxer a sua memória, que o Espírito Santo lembrar, começa a pedir ao Senhor, Senhor, junto com a restauração da porta, que eu faça uma faxina, limpando tudo aqui que não provém do Senhor. Amém? Aqui está falando que esse povo, teve um povo aqui que estava reconstruindo essas portas, porém eles não se sujeitaram ao serviço do Senhor. Então, como ontem eu falei, tem muitos que no meio do caminho desistem, muitos que estão às vezes, até parecendo que estão fazendo, mas não estão sujeitando aquilo que Deus realmente quer fazer na nossa própria vida, na nossa casa. E a gente precisa aprender a entregar mesmo o nosso coração para o Senhor, bom? Bom, todas as vezes que nós falamos de peixe, o que a gente já pensa? Quando fala de peixe, pelo que a gente já conhece da palavra de Deus, pelo que a gente já conhece da história, a gente já pensa em multiplicação, não é mesmo? se tem um tempo que se falou de muito peixe foi na época do ministério de Jesus. Jesus fez milagres da pesca milagrosa, Jesus multiplicou pães e peixes por duas vezes, Jesus enviou provisão para a vida dele e para a vida de Pedro ali, quando ele fala, vai lá, pesca, que dentro desse peixe vai ter uma moeda, que você vai pagar o imposto por nós dois. Jesus sempre estava falando de peixes, sempre estava relacionado ali com os peixes. O peixe também é o símbolo do cristianismo. Mas a gente já pensa logo na multiplicação, a gente pensa na coisa boa, quando a gente fala de peixe. O peixe representa também a fertilidade, ele representa a fertilidade, produtividade. Mas junto com o peixe, representa também o trabalho. Ninguém tem peixe se não tiver um trabalho de pescar. Eu nunca pesquei, nunca fui pescar, mas eu imagino que dá um grande trabalho. Principalmente essa pesca profissional, onde as pessoas pescam com rede, pesca como seu trabalho, é muito trabalhoso. Então, vamos ter essa ligação. É multiplicação? É. Mas é trabalhoso. E nesse devocional, é isso também que eu tento passar. Nós queremos as bênçãos, nós queremos ser bem-sucedidos, nós queremos romper, nós queremos ser organizadas, nós queremos ser disciplinadas, nós queremos ser espiritual, nós queremos ser boas mães, boas esposas, boas filhas, boa serva, mas temos que entender isso. Dar trabalho. Tudo na nossa vida tem o seu trabalho, tem o seu preço, mas, infelizmente, o que está acontecendo, como disse aqui, nesse versículo 5, porém, esse povo aqui não se sujeitava ao serviço do Senhor, porém, muitos não estão se sujeitando à vontade do Senhor. E quando não nos sujeitamos, não tem como ele trabalhar na nossa vida. Então, vamos falar da porta do peixe. Essa porta do peixe, ela representa, então, multiplicação, trabalho, alimentação, o peixe serve para alimentar também, fertilidade, produtividade. Essa parte que fala do trabalho, a gente tem que entender que o nosso Deus, ele é um Deus de provisão, ele é um Deus de sustento. Às vezes, nós estamos querendo edificar, reedificar a nossa casa na força do nosso braço. Sendo que, se nós colocássemos a nossa vida nas mãos do Senhor, se nós fizéssemos aquilo que eu já falei nos devocionais, buscassem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, tudo mais ele nos acrescentaria. Então, eu quero ler para vocês no capítulo 6 de João, nós vamos ler sobre a pesca milagrosa e vocês vão ver aqui um Deus tão cuidadoso com o seu povo, um Deus que vai representar tudo isso aqui que eu disse da porta do peixe, a porta do trabalho, da multiplicação, da alimentação. Vamos lá? João, capítulo 6, desde o primeiro versículo até o versículo 13. Depois dessas coisas, atravessou Jesus ao mar da Galileia, que é o de Tiberiades. Seguia a numerosa multidão porque ele tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então, subiu Jesus ao monte, assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então, Jesus, erguendo os olhos e vendo aquela grande multidão, vinha ter com ele e disse a Filipe, onde nós vamos comprar pão para que damos a esse povo de comer? Mas dizia isto porque ele queria experimentar o coração dele, pois ele já sabia o que ele ia fazer. Respondeu Filipe, não lhe bastaria duzentos denários de pão para receber cada um pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, e informou a Jesus. Está aí um rapaz que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus, faz o povo assentar. Pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase cinco mil homens. Então Jesus tomou os pães, tendo dado graça, distribuiu-os entre eles e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam farto, disse aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram doze cestos de pedaço dos cinco pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Irmãs, essa é a multiplicação, falei a pesca milagrosa, vou ler depois. Essa é a multiplicação que Deus fez aqui dos cinco pães e dois peixinhos. E eu quero falar para vocês que essa é uma área da nossa vida que traz inquietação, é uma porta que precisa ser restaurada, a porta da gente entender que o nosso Deus é um Deus que nos supre, é um Deus que cuida de nós, é um Deus que multiplica, mas nós precisamos colocar na mão dele algo para ele fazer esse milagre. Já disse várias vezes no decorrer dos devocionais que Deus, ele conta com a nossa participação, ele é um Deus que ele pode todas as coisas, ele criou o mundo sem a sua opinião, sem a sua ajuda, mas quando ele criou o homem, ele criou o homem para ser parceiro de Deus, para estar em comunhão com ele e para estar em parceria com ele, quando eu digo ali que ele colocou Adão e Eva no deserto, no jardim, para poder ajudar, ele falou, está aqui o jardim, cultiva, cuida desse jardim e ele vinha na viração do dia para falar o que você fez nesse dia, é uma participação, nós precisamos colocar na mão de Deus, na mão do Senhor Jesus, aquilo que ele, que nós temos para que ele possa fazer a multiplicação, o que você tem nesta manhã, irmãs, o que você tem na sua vida, talvez, nem a gente percebe o que a gente tem, por isso que nós precisamos cavar um tempo com o Senhor, sabe, separar esse tempo com o Senhor para Deus mostrar para a gente o que a gente tem, coloca nas mãos do Senhor nesta manhã, seu talento, sua vida, é tempo de multiplicação, né, é tempo de que uma hora o Senhor vai nos chamar e vai perguntar o que nós fizemos com os nossos talentos, os nossos dons, será se na nossa vida nós temos sido pessoas que multiplicam ou que subtraem, nós podemos olhar para trás a nossa vida e ver que a nossa vida está tomando um rumo de multiplicação, ou ela está tomando um rumo de subtração, ah, eu gostava muito de amigos, hoje eu não quero saber de amigos, eu não tenho paciência com pessoas, eu não acredito mais no ser humano, então a gente não está multiplicando, a gente está subtraindo, ah, eu não acredito mais em casamento, eu não acredito mais em homens, eu não acredito mais na família, o mundo está perdido, então nós não temos multiplicado, nós temos subtraído, então assim, avaliar a nossa vida, né, a nossa esperança, ela está multiplicando a nossa fé, o nosso amor, ou está esfriando? Esta porta precisa ser restaurada na nossa vida, a porta do peixe, e olha que coisa maravilhosa quando Jesus disse, quando ele vai fazer o milagre, diz o povo para se assentar, por favor, então todos se assentaram, o trabalho dos discípulos foi fazer o povo se assentar, assentam, quieta seu coração, descansa sua alma, que o mestre vai agir, mas esse assentar não é aquela passividade, nem aquela letargia que nós falamos ontem, é assentar na presença do mestre, quando é que nós vamos entender, irmãs, que o seu trabalho é descansar em mim, né, Jesus disse isso sempre, né, aquela musiquinha, que o seu trabalho é descansar em mim, vamos nos assentar na presença do mestre, vamos ver o que ele tem para fazer, o que ele tem a dizer, o que ele está mostrando para a gente que a gente precisa restaurar nessa porta hoje, e eu quero ler agora João capítulo 21, versículo 1 até o versículo 14 que é sobre a pesca milagrosa, e nós vamos ver que tem algumas coisas em comum aqui, vamos lá, depois que Jesus ressuscitou, né, aqui já, Jesus já tinha morrido, ressuscitou, os discípulos estavam um pouco perdidos, então vamos lá, os discípulos estavam um pouco perdidos, porque eles esperavam que Jesus ia agir de uma maneira, que ele ia ser o rei, que ele ia mudar as coisas ali em Israel, e ele morre, então eles ficaram um pouco perdidos, Jesus aparece aos sete discípulos, está descrito no tema do capítulo 21, depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos, junto ao mar de Tiberiades, mar da Galiléia de novo, e foi assim que ele se manifestou, estava junto Simão, Pedro, Tomé, Natanael, que era de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu, e mais dois dos seus discípulos, e Pedro disse, eu vou pescar, porque lembra que Pedro tinha parado de pescar quando Jesus encontra com ele, quando Jesus chama ele, eu quero que você seja pescador de homens, e ele deixa tudo e vai seguir Jesus, então por três anos ele ficou ali seguindo Jesus, deixando-se moldar para ser um pescador de homens, mas ele fala, quer saber? Vou pescar, vou voltar a minha vida, minha vidinha normal, e disseram os outros, nós também vamos com você, saíram e entraram no barco naquela noite e não apanharam nada, mas ao amanhecer estava Jesus na praia, todavia os discípulos não reconheceram ele, e quando o barco está chegando ali perto da praia, Jesus fala no versículo 5, filhos, vocês têm alguma coisa aí de comer? Vocês pescaram alguma coisa? E eles responderam não, então disse, lança a rede à direita do barco e vocês vão conseguir, e assim fizeram, e não podiam puxar a rede de tão grande quantidade de peixe, tem outra versão que fala, nós já tentamos pescar a noite inteira, meu senhor, não vai ter jeito, ele fala, obedece, aí no versículo 7, aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, que é João, esse discípulo, disse a Pedro, é o senhor, Simão Pedro, ouvindo que era o senhor, ele singiu com as suas vestes, porque se havia se despido e lançou no mar, então está ali os discípulos no mar, vê aquele homem lá na praia, não sabe quem é, não estava dando para reconhecer, e o homem pergunta se vocês apanharam alguma coisa e eles gritam que não, mas quando ele fala, lança a rede do outro lado e vocês vão conseguir e eles, quando eles lançam a rede sai cheia de peixe, o discípulo amado reconhece nesse simples ato, nessa simples palavra ele reconhece, é o mestre, quando ele fala isso, ele fala para Pedro, Pedro impulsivo, né, veste logo a roupa ali e vai, pula no mar e vai encontro a Jesus, então vamos para o versículo 8, mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam, porque não estavam distantes da terra e senão, senão 400 côvados, ó, não, quase 200 côvados, ao saltarem em terra, viram ali uma brasa e em cima um peixe e tinha também pão, Jesus lhe disse, é, traz algum peixe de que vocês apanhou, Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a terra cheio de 153 peixes e não o bastante serem tantos, a rede não se rompeu, olha que coisa mais maravilhosa, irmãs, os discípulos chateado, entristecido, perdido, sem saber o que fazer e e ali eles tem um encontro com Jesus na praia, né, Jesus, o que ele estava fazendo? Assando peixinho na brasa, né, enquanto, você imagina você chegar cansado do trabalho, foi um dia difícil, puxado, como foram deles aqui, eles não tinham pescado nada, chateado emocionalmente, né, o mestre tinha deixado eles, eles estavam se sentindo desamparado, perdido, o que vai ser da nossa vida, e eles encontram o senhor e nesta manhã, o senhor quer que vocês tenham um encontro com ele, ele está ali na praia, assando um peixe na brasa e pão, e ele vai falar para o discípulo, porque senta aqui, vamos comer, vamos conversar, traz o seu peixe também, né, o fruto do seu trabalho não é desvalorizado, apesar de eu ter para você aqui algo já preparado, então hoje ele te chama para descansar, para receber dele esse peixe na brasa, venha sentar um pouquinho com Jesus, aquietar a sua alma, compreender que ele é um Deus supridor, um Deus de milagres, um Deus da multiplicação, será que nós temos multiplicado ou temos subtraído, nós estamos vivendo a cada dia para ser melhores ou a dureza da vida tem nos feito piores, hoje é dia da gente meditar nessas coisas, é dia da gente dizer para o senhor, senhor, eu quero restaurar a porta do peixe na minha casa, vocês viram que coisa maravilhosa quando sobra os peixes ali em João capítulo 6, quando sobra os pães, sobram 12 cestos, 12 cestos representa 12 portas de Jerusalém, 12 apóstolos, todos esses simbolismos da palavra, mas Jesus diz apanhai o que sobrai para não desperdiçar, até economia doméstica você aprende com Jesus, mas é tudo nessa palavra, essa palavra ela é gloriosa, ela é tremenda, ela é doce como mel, ela é um bálsamo de cura, tudo que você quiser aprender com Jesus, tudo, aqui está aqui na palavra dele, por isso eu não vou cansar de repetir, leiam a palavra de Deus, ela é rica, ela é ela é uma coisa tremenda, ela é o próprio Deus falando conosco o tempo todo, e a gente pode ficar aqui o dia inteiro que ainda sai coisas, sai coisas maravilhosas, né, e essa parte também, irmãs, dessa porta do peixe, além dela representar essa, como é que eu falo, esse momento que a gente precisa crescer, né, momento de crescimento, Deus quer que a gente seja fecundo, fértil, quer que a gente multiplica, quer que a gente descansa um pouco desse trabalho pesado, que a gente tem ido e corrido atrás de nada, eles correram a noite toda pescando, e olha que eles eram pescadores, irmãos, pescador profissional, mas Jesus quis mostrar para eles, depois que vocês estão comigo, gente, sem mim nada podeis fazer, talvez quando vocês não me conheciam, vocês ainda tinham que botar sua força e a luta, mas vocês têm um pai agora cuidadoso, amoroso, abaixa a guarda, escuta o que eu estou falando, ele falou, lança do outro lado, sabe, nós quebramos a cara, sofremos porque não ouvimos o Senhor, não ouvimos o Senhor, não reconhecemos que ele está ali, e é muito gostoso, nós vimos um devocional que eu falei que Jesus falou para os discípulos, vem descansar um pouco, agora nesse, nós estamos vendo Jesus falar, vem comer um pouquinho, já está tudo aqui preparado, eu já preparei para vocês esse peixe assado na brasa e o pão, então nessa manhã, o Senhor quer trazer assim, não sei se vocês estão conseguindo perceber uma leveza, uma suavidade nesse devocional dessa porta do peixe, e outra coisa, nós fomos chamados para alimentar multidões junto com Jesus, nós fomos chamados para ser pescadores de homem, como Jesus falou com Pedro, nós fomos chamados para representar essa porta do peixe, nós somos os, os cristãos eram representados por peixes naquela época, esse é o símbolo do cristianismo, nós fomos chamados para lançar rede, atrair almas para o Senhor, mas nós só vamos conseguir fazer isso, irmãs, quando nós tivermos a nossa porta do peixe restaurada, quando nós colocar novos marcos, novas trancas, novos ferrolhos, deixe o Senhor te limpar nesta manhã, deixe Ele te limpar de todo cansaço, talvez você trabalha na obra, talvez você tem feito algo para o Senhor, mas você está cansada, você está cansada, porque a vida, se nós não caminharmos com Jesus nessa leveza, a vida é cansativa, a vida nos pega cheio de surpresas no meio da esquina que pode entristecer o nosso coração, pode nos abater, a vida o tempo todo ela quer dizer que o sistema do mundo, não vou dizer a vida, porque a vida é maravilhosa, Deus que nos deu, mas quando eu falo vida é o que a gente vai vivendo no dia a dia, mas é o sistema do mundo, Ele quer o tempo todo enfraquecer nossa fé, tampar nossa visão para que a gente não veja que o mestre está ali do outro lado com o peixe e a brasa preparado para nós, mas se nós nos assentarmos com Ele e aprender a dizer Pai, eis-me aqui, a porta do suprimento quem cuida aqui na minha casa é o Senhor, coloque a sua vida financeira na presença do Senhor, irmãs, aprenda, busca, busca educação financeira, você, sabe uma coisa que eu acho muito tremendo, Jesus, a Bíblia diz que Jesus assentava e ensinava a multidão, o tempo todo Jesus estava ensinando por parábola e a igreja muitas vezes nós acabamos querendo ensinar só a palavra, porém assim, sem tirar, nós queremos levar muito tudo para o lado espiritual e nós não ensinamos as coisas naturais, não tem educação financeira na igreja muitas vezes, não tem educação emocional, não tem direção, a gente ensina muito raso, não irmã, tem que ter fé, alguém chega para você contando que está passando dificuldade financeira, que as portas que você não consegue, a pessoa não consegue lidar com finanças, ela não sabe economizar, ela vive em dívidas, tem que ter fé, irmã, a hora que tem que ter fé, sabe assim, a gente precisa entrar mais fundo no que Deus quer, nós precisamos crescer, nós precisamos multiplicar, nós precisamos aprender, então vamos buscar educação nas áreas que nós precisamos, que é isso que eu estou querendo dizer com as portas, vamos consertar essas portas, você viu aqui, Deus já deixou uma dica de economia doméstica, não desperdice as coisas, não desperdice as coisas, deixe a criatividade de Deus falar mais alto, outro dia eu tinha feito, o meu marido tinha feito um churrasco, acho que era no domingo, tinha sobrado umas carninhas, você sabe que carne de churrasco fica aquela coisa seca no dia seguinte, aí eu tinha um restinho de couve também, que eu tinha feito uma feijoada na sexta, ou no sábado, tinha uma couve ainda, uma couve crua, picada, e era segunda-feira, o que nós vamos fazer? o que eu faço? Senhor, eu faço uma comida nova, joga essas carnes fora, não, vamos fazer uma farofa, você refoga aquela carne de novo, dá uma amolecidinha, bota uma cebola, pega essas couve, coloca, o Senhor vai nos dando criatividade, isso aí você já economizou um dia do seu trabalho, é um dia de trabalho economizado, que você não vai precisar comprar uma coisa nova, então assim, eu queria muito poder entrar na vida financeira, junto com essa porta do peixe, porque eu vejo o quanto a igreja, o quanto nós cristãos somos relaxados, porque a área financeira, irmãs, se vocês têm dificuldade na área espiritual, é quase a mesma coisa, é quase, ou até pior, a área financeira, ela caminha juntinho com a vida espiritual, você pode perceber, uma pessoa que ela é bem espiritualmente, ela é bem financeiramente, uma pessoa que ela não está bem espiritualmente, ela não é bem financeiramente, porque as duas áreas caminham junto, muitos dos princípios para a vida espiritual, ela é na vida financeira, então eu queria entrar nessa área, mas não vou entrar, porque não sei, acho que não é o tempo, não é a hora, mas eu já quero deixar essa palinha no seu coração, e você entender, talvez você está trabalhando tanto, é lógico que precisa, se a gente não trabalhar, quem vai pagar o aluguel, quem vai pagar a prestação da casa, do carro, sei lá o que, mas o dia que nós aprendemos a sentar com esse mestre, que tem pão, e tem peixe na brasa, o dia que a gente aprender a sentar ali, para receber aquela multiplicação que ele vai fazer, Deus vai começar a restaurar essas coisas na nossa vida, tá bom? Então vamos lembrar aqui que a porta do peixe, ela representa a porta da multiplicação, porta do trabalho, da alimentação, da fertilidade, da produtividade, então queira crescer, queira ser parceiro de Deus, seja uma pessoa que multiplica e que não subtraia, a única coisa que nós temos que subtrair, irmãs, e que temos que eliminar, e subtrair a ponto de chegar ao zero, negativo, se possível, é as coisas ruins da nossa vida, o resto não tem como, não podemos deixar a vida nos esfriar, que o amor acabou, que o amor, não, o resto é multiplicação, é mais amor, mais paz, mais alegria, mais fertilidade, mais esperança, o resto é tudo mais, o que nós temos que eliminar é essa limpeza que nós vamos fazendo enquanto a gente está restaurando as portas, aí a gente limpa essas coisas, deixa bem no zero, negativo, deixa aquela casa limpinha com as portas restauradas, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, eu vou deixar aqui uma canção bem antiga, esqueci o nome dela agora, mas é mais ou menos que Deus chama todos os povos, acho que é isso, Deus chama todos os povos, eu acordei, lembrando dessa canção, essa canção tem mais de 20 anos, que eu conheço, e me lembra de uma época onde o Senhor estava começando a aquecer as brasas do meu coração, para viver com Ele um novo tempo, e eu espero que essa canção toque o coração de vocês também, tá bom? Um beijo, fica com Deus.